Amigas, por que vocês gostam de me colocar em situação difícil logo no começo do ano? A Catarina me escreve Clarinha, me ajude Eu tô precisando fazer uns tônicos pra fortalecer o meu cabelo e ajudar no crescimento Mas são tantos tônicos maravilhosos que tem no seu canal Que eu não sei qual deles escolher E agora, o que você me sugere? Gente, aqui tem tanto tônico que eu amo, amo, amo E não é só um, são vários Eu fiz constantemente no decorrer do ano passado Teve um período que eu fazia um tônico na segunda Fazia outro na quarta e outro na sexta Porque eu gostava e não conseguia me decidir se eu ia fazer um ou se eu ia fazer outro Então eu fazia todos, já que era pra manter o meu cabelo fortalecido e não era pra um fim específico Mas eu consegui selecionar cinco Na realidade foram seis porque teve dois tônicos que ali, ó, empataram Já que não foi só a Catarina e também tiveram outras meninas que já me perguntaram a respeito do tônico pra indicar um que eu gostava mais Então eu resolvi fazer esse vídeo VAPT VUCHE Então vamos lá Em quinto lugar vem qual o tônico de alecrim Que foi o primeiro tônico caseiro que eu fiz e que usei e que deu resultado Esse tônico de alecrim, pra quem me acompanha desde o início do canal Já deve ter ouvido eu falar em vários vídeos Que foi o que salvou meu cabelo da queda Eu já via um processo de dermatologista e usar medicamentos caros pra tentar parar a queda de cabelo E nada resolvia Até que eu tinha terminado o terceiro frasco de um shampoo e também de um tônico manipulado Que foi passado pelo meu dermatologista sem ter sucesso E eu resolvi parar de gastar dinheiro Quando eu descobri o tônico de alecrim Gente, por incrível que pareça Na primeira semana eu senti diferença na queda do meu cabelo Eu percebi que meu cabelo reduziu e muito a quantidade que tava caindo Era coisa de eu passar a mão assim e ver muito cabelo Era uma coisa assustadora Então o tônico de alecrim fica aí Principalmente pra quem tá lutando contra a queda de cabelo E ele também irá estimular o crescimento de novos fios, ok? Agora o ruim desse tônico é que ele não deixa muito brilho no cabelo Mas quem tá com problema de queda A última coisa que quer ver o cabelo é brilhante Quer resolver o problema de tanto cai e cai de cabelo Então tônico de alecrim em quinto lugar E vem chegando, não menos importante O quarto lugar Que foi o tônico de gengibre Isso mesmo Esse danadinho de gengibre É um dos melhores que tem pra fortalecer o nosso cabelo Pra livrar da caspa e também estimular o crescimento Então em quarto lugar Vou deixando aqui o tônico de gengibre Estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo E ainda deixa aquele cheirinho de gengibre maravilhoso Bem suave Terceiro lugar Tônico com as cascas de tangerina Riquíssimo em vitamina C e vitamina A O que ajuda o cabelo São vitaminas que o nosso cabelo ama E ajuda no desenvolvimento Como se não bastasse Ainda vai deixar o cabelo com um brilho espelhado maravilhoso Que pra mim é assim Resolveu o problema de queda Resolveu o problema de casca Ainda tá deixando brilho Pô filha Você quer mais do que? Agradecer e partir pro tônico Segundo lugar Vem um tônico que é riquíssimo em vitamina A Que é o tônico feito com as cascas do abacaxi Gente eu não sei se foi impressão minha Ou se meu cabelo preferiu Mas os tônicos feitos com frutas Com cascas de frutas Eu percebi que deixou o cabelo com uma vitalidade Com uma força Quando eu passava no comprimento Eu deixava com um brilho Com uma maciez Indescritível E por falar em maciez Eu já vou saindo desse tônico das cascas do abacaxi Que ficou em segundo lugar E já vou pro primeiro lugar Eu fiz esses dois tônicos aqui do canal Que são os meus amores Os meus queridinhos E às vezes eu até olho assim Um tônico desse maravilhoso Com tão poucas visualizações Olha como a gente deixa passar as coisas Pela frente da gente E não presta atenção Pois então Reforçando a vocês Aqui no canal Tem um tônico feito com goiaba E tem outro tônico feito com maçã E Jesus amado Vocês não tem noção que é isso O cabelo dispara a crescer de um jeito E há tempos eu não via tantos fios novos no meu cabelo Meu cabelo encheu de um jeito Ficou com um brilho Que por isso que eu digo Que os dois empataram ali Eu fico na dúvida Se o melhor foi o de goiaba Ou então se foi o de maçã O de goiaba então É excelente Para quem está com queda capilar Isso sem falar que os dois tônicos Vão deixar seu cabelo Tão perfumado Tão brilhante Esses dois tônicos Deixam o cabelo de um jeito Como se você tivesse feito Banho de brilho No salão Eles são tão baratos Tão simples de fazer E que proporcionam um resultado Tão maravilhoso Isso sem falar no cheiro No perfume Que fixa no cabelo Você vai ficar com o cabelo Com o perfume levemente frutado Que é uma delícia Vocês não tem noção Então Para não alongar mais o vídeo Eu vou deixar o link De todos esses tônicos Tanto na descrição Como aqui embaixo Nos comentários Qualquer dúvida Que vocês tiverem Vocês podem deixar aqui Que eu respondo Assim que eu puder Não se esqueçam De deixar o joinha Para ajudar na divulgação Do canal Até mesmo porque Se você não participa Ou deixando comentário Ou deixando joinha O Youtube está cancelando A inscrição Dessas pessoas Que não participam Porque segundo o Youtube Se você não deixa o joinha Ou não comenta É porque você não acha Interessante o canal E a gente não quer Que isso aconteça Não é mesmo? E eu vou ficando por aqui Deixo um beijo grande Com muita paz Muita luz E a gente se vê No próximo vídeo Beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho